Olá, tudo bem? Vamos falar de um assunto agora aqui interessante Aliás, muito importante Importante mesmo Gente, as queimadas estão acontecendo Não é fake news Não é mentira Estão acontecendo mesmo E o que é que tem de problema? Qual? Vários problemas que acarretam essas queimadas Várias coisas que podem acontecer ao nosso clima, ao nosso planeta Às nossas espécies, à nossa fauna Aos nossos índios E eu queria falar com vocês justamente o efeito dessas queimadas Nas espécies, nos animais, na fauna e nos nossos índios O que acontece é o seguinte Tem espécies, tem insetos Que a gente nunca viu, que a gente nunca ouviu falar Espécies de insetos Que ainda não apareceram, que estão dentro de florestas fechadas Que ninguém nunca entrou Insetos existem aos montes Todo dia se descobre É igual aquela história do macaquinho Que apareceu e fala Ah, um novo tipo de macaco Uma nova espécie Não, não é uma nova espécie Ele sempre existiu Só que ninguém nunca tinha visto Então imaginem quantas espécies estão sendo extintas Sem nem a gente saber que elas existiram Quando teve o incêndio no Museu Nacional Existiam espécies de insetos lá Que eram únicas Que não se encontram mais, estão extintas Então o mesmo pode estar acontecendo nessas queimadas Outro grande problema, gente São as tribos indígenas que nunca foram vistas antes Eu fiz um vídeo aqui Está na minha playlist Sobre os índios que estão sendo descobertos e filmados por drones e por satélites Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O vídeo dessa minha playlist sobre esse assunto dos índios Vou colocar também alguns links para vocês lerem a respeito das queimadas Certo? E é só que vocês têm que ter esse tipo de consciência Do quão importante é a gente preservar as nossas florestas Se chegarmos ao point de no return na Amazônia E a Amazônia não é só o Brasil Vocês sabem disso, né? A Amazônia engloba Bolívia Engloba os países em volta Vários locais O bioma Amazônia A parte O pessoal da biologia sabe disso muito melhor do que eu Pode explicar isso muito melhor do que eu Mas de qualquer maneira Vocês fiquem sabendo disso A Amazônia não é só no Brasil não, gente É em volta, em muitos lugares E esse fogo em Rondônia Em regiões no Pará E essas coisas todas Pode estar dizimando Não só animais Espécies que nós nunca vimos Espécies que podem estar sendo extintas E tribos indígenas Que nunca foram descobertas Podem estar sendo extintas também Então Vamos pensar muito nisso Vamos acordar Para esse tipo de coisa E parem de passar pano O povo E é importante O povo Que está por cima da carne seca Para de passar pano O problema existe Tem que parar Tem que parar já Isso é muito importante Gente Para a natureza Não é à toa que eu estou de verde hoje Tá? Em homenagem aos hobbits Esses hobbits Eles eram muito agrícolas Eles eram muito cultuadores Eles cultuavam muito A plantação As florestas Eles adoravam as florestas Tanto quanto Os elfos Né? Na série de livros de Tolkien O Senhor dos Anéis Que eu li inteira E adorei Assim como Assisti aos filmes também Então gente Vamos preservar A nossa selva Vamos preservar As nossas espécies E Deixem de procurar os índios Tá? Deixem de procurar os índios É Assistam aquele filme Que eu recomendei lá No meu outro filme Sobre os índios Xingu E vocês vão ver muito bem O que que é Uma tribo Que nunca foi vista antes Você entrar nessa tribo E infectar essa tribo Com nosso vírus da gripe É pra não entrar lá mesmo E tacar fogo gente Sem saber se tem gente morando lá Se tem índios Se tem tribos morando lá Não dá Não dá Não dá Não dá Não tem condição Tá? Então era esse o recado Que eu queria trazer pra vocês Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Deixem um like Eu faço parte da rede Da resistência científica E Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E Tchau Tchau Tchau